E aí, Eliezer Falcão, rapaz, eu venho aqui, ó, e pedi a você encarecidamente, porque aqui à frente da nossa quarta travessa Calom, entendeu? O que acontece, a gente tem carro lá no final da rua pra passar pra cá, então eu quero que você tome as providências com a prefeitura pra vir recolher o lixo nas portas da gente, pra gente não botar aqui, ó, em frente à quarta travessa, porque vai ficar proibido pra gente mesmo tá trafegando, né, que a gente tem carro, a gente tem moto e a gente tem o direito de ir e vir. Aí, como você é responsável pela prefeitura, aí eu quero que vocês tomem de conta disso aqui, ó, tá vendo? Vou só filmar aqui. Tá vendo aí, ó, na frente da... da quarta travessa Calom, o Berdan, o Sabão de É, essa galera aí todinha, o Sabão de É, então, por favor, vamos resolver isso aí. Principalmente eu que tenho um filho que é especial e depende do ônibus do praia que vem buscar ele e levar todo dia pro tratamento. Porque ele não tem como se locomover, ele é muito pesado e não tem condições não, o negócio desse aqui não. Ô, primo, primo, é só afastar isso aqui, tu entra, né? Ah, tá bom, 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 tá bom,